Música Olá! Começamos mais uma edição do Áudio Brasil de hoje. E o programa começa em clima de rodeio. O rodeio nasceu no estado do Colorado, nos Estados Unidos, na cidade de Dior Trail. A primeira prova foi em 1869, em Sela, realizada em fazendas e ranchos. Já no Brasil, o rodeio chegou em 1947, na cidade de Barretos. O evento foi feito em uma kermesse, o qual despertou a muita atenção do público presente. Desde então, a festa de peão foi crescendo e tomou o seu grande espaço. E hoje temos grandes festas no Brasil. Música O Áudio Brasil esteve presente no Sumaré Arena 2022. E eu estive lá acompanhando a montagem das estruturas e até a final do grande rodeio. É o primeiro ano que a gente monta a área VIP, assim, com esse acesso próximo ano do palco. Nós já fizemos a festa nesse formato em 2016. O Prime era aqui na frente, mas a área VIP ficava lá no fundo também. Aí, nessa formatação, a área VIP vai ficar aqui, né, no pé do palco. E naquele dente do T lá, nós vamos fazer o setor Prime, que é o Open Bar e o Open Food. O acesso dele vai ficar lá pelo camarote, normal, junto com os camarotes e vai cair lá, bem na frente do palco também. A área VIP vai acessar aqui por fora, tal. A gente fez essa mudança na festa também com o intuito de acolher um pouco mais o pessoal da pista, né, que eles faziam acesso aqui por baixo. E se ficava meio apertado, não tinha muito conforto na festa, tal. Então foi um jeito que a gente achou meio que tentar de dar... Todo mundo, né, ter mais conforto na festa, conseguir acessar. Porque antes o pessoal da pista só conseguia entrar no barracão depois que passava os rodeios, as provas, né. Não sei se vocês lembram. Então a gente tentou fazer essa mudança pra gente receber todos os públicos aí, né, com mais conforto, com mais segurança. Que é o que a gente sempre preza, né, desde o começo. As provas vai ter? Três tambores. Três tambores, Team Hope, Team Fene, Rodeio de Carneiro e Mutarinho todos. São as quatro provas que vai ter. E todo rodeio tem uma rainha. A ideia de rainha dos rodeios surgiu lá em Barretos em 1956. Em 1956, onde procederam a escolha de uma rainha da presença feminina pra representar nesse esporte rústico. E no Vare Arena, quem ganhou o concurso foi Daniela Turra e as princesas Amanda Lopes e Camila Martinez. Mais uma vez, a presença feminina e beleza nas arenas, com a prova dos três tambores. Vem, queridos, que é doido, que é doido. Vai primeiro, toca, toca. A fruta pega um tempinho de mais anos. Vai agora, junto com o Fina Clique, junto com o Fina Geo. Toca, toca no ciclete, toca no ciclete. E o legal, pode aplaudir quem gostou. Pode aplaudir, prova, como o gol. Vai no chão de vida. Vai primeiro, tomou. Toca, 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 isso. O tempo que ele deu, olha, é 14 e sete no final. Será que dá? Vai ter o primeiro nível, vai ter o primeiro lugar. Acredita, pra reta, pra reta. Agora, prova, comunidade. A locução foi por Jorge Moisés. Alô, minha amiga Lu Campeiro. Um abraço do Jorge Moisés, tudo bem? Programa Auge Brasil. Muito bom trabalhar em Sumaré, com o Marquinhos da VM, com toda a sua equipe. Um rodeio diferenciado. É uma arena totalmente coberta, com bastante segurança, estacionamento sensacional. Um abraço. Lu Campeiro. Programa Auge Brasil. Carruca, marruco, ré. A gente agradece a Deus por a gente estar aqui. Reumido neste momento maravilhoso. Uma salva de palmas. Eu digo adeus, o Maré querido. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite do Jorge Moisés e do Pezão. Tudo bem, Pezão? A animação ficou por conta do palhaço Pezão. Boa noite do Jorge Moisés e do Pezão. Alô, aí, Rede Elêntrica Brasil. E quem nos fala sobre esse duelo dos oito segundos entre Peão e Touro é o locutor Márcio Leandro. Luciana Campeiro, aqui quem fala é o locutor de rodeios Márcio Leandro. Alô, programa Auge Brasil. Eu também estou no Sul Maré Arena Music 2022, ao lado de Jorge Moisés, ao lado de grandes profissionais do rodeio. Viemos nós falar para vocês a respeito das emoções dos oito segundos. Os oito segundos no rodeio funciona mais ou menos assim. Quando abre a porteira, o profissional tem que segurar com uma mão na corda americana, a outra para o alto em forma de L, acenando para o povão. Durante os oito segundos é avaliada a performance do profissional e a performance do animal. Notas cantadas de zero a cem. É considerado apelo se durante a viagem o profissional tocar a sua mão no seu próprio corpo, ou no brete, ou no animal. É considerado apelo as emoções dos oito segundos no Sul Maré. Arena Music 2022 é pra lá que eu vou! E o vice-prefeito Henrique Sten também participou do rodeio no Desafio do Bem. O Hospital de Amor é rei de referência e fico muito feliz de estar colaborando e ajudando. E muito obrigado a todos os suparênses, toda a região, que conseguimos arredondar mais de 50 mil reais no Hospital de Amor! O assessor de imprensa, Diego Vivã, nos fala sobre os shows e também sobre a festa. Em 2020, 2021, infelizmente, nós não tivemos a festa em razão da pandemia. E aí, depois de dois anos, estamos retornando agora, com bastante ansiedade, com bastante entusiasmo também, fazer a festa mais charmosa do país, tornar conhecimento de nível nacional mesmo. Que ela saia das esferas do município, do estado, e ela toma proporção além mesmo do Brasil. Como que foi essa escolha dessas atrações que vocês trouxeram? Inclusive, umas atrações que o pessoal estava muito ansioso pra assistir, que nem o Barões da Pisadinha, que foi inédito. Como que foi trazer essas atrações pra cá? Na verdade, isso é uma hora sempre foi conhecida, dentro da grade da programação do show, trazer artistas fora do gênero musical, né? Então, esse ano, por exemplo, além dos Barões da Pisadinha, nós estamos trazendo também Nel Santana, Axé, Bahia. E, na verdade, a gente já fica atento à grade de programação, a alguns artistas cantando, ao sucesso dele, há uns seis meses, pelo menos. E tem sido muito bom, porque nós já trouxemos em outras ocasiões, Pablo Vittar, Aline Barros, sempre artistas, além do gênero sertaneiro, pra mostrar que é uma festa da família, que é uma festa de todos. O povo pode vir, curtir, além dos grandes shows, também de entretenimento, esporte, enfim, é uma festa totalmente segura, em razão de uma cobertura 100% coberta, a única no estado de São Paulo. Então, os moleque têm muitos atrativos, além da programação de shows. Abertura. Se você tiver, você lembra que o mundo se tornou Não deixe o nome verão, não dá pra mim, não dá pra mim Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei Olha aí, eu amei, me pegando na palestra Eu quero ver, eu amei, eu amei, eu amei Mas de cada vez falar, eu amei, eu amei Tá linda, né? Espero que vocês tenham gostado Eu sou suspeita a falar porque eu sou filha de peão Mas eu encerro o programa de hoje pedindo para que Jesus proteja todos os peões e todos os competidores que estiverem nas arenas de rodeio Até o próximo programa E o legal, pode aplaudir quem gostou Pode aplaudir, prova com o mundo E o legal, pode aplaudir quem gostou E o legal, pode aplaudir quem gostou E o legal, pode aplaudir, você vai se ver sobre o próximo programa